E aí, bom ou não? Pra na área e agora nós vamos de DC, Batalha Arena. Esse jogo que tá muito foda e é tipo o LOL, cara. Só que dá DC com super-heróis, é muito foda. Eu andei jogando um pouquinho pra poder conhecer, fiz alguns tutoriais. Aqui os eventos, né? E eu tô jogando com a Alerquina aí, ó, bacana. E consegui liberar o Aquaman também, galera. Tem uma entradinha muito da hora, ó. Liberei a Alerquina, que é quem eu tô jogando. Muito, muito cara de anime, né? E tem vários outros personagens aqui também trancados, ó. Que você vai liberando de acordo com o jogo. Tem o Flash. Superman. E todo mundo da Liga, né? Superman é foda. Coringão. E vários outros. O Batman, lógico, né? Sempre sério. Até zoando ele é sério. E é isso aí. Vamos jogar uma fase aqui, ó. A fase é a jogada de três equipes, né? Olha lá. Equipe 1, equipe 2, equipe 3. E o objetivo é dominar o mapa. Você destrói o máximo de coisas possíveis. E o máximo de inimigos possíveis, além dos adversários, né? E colhe também os itens. Beleza? Você pega os baús pra ir abrindo as skins, né? Que você usa durante o jogo. Tem os pontos azuis também que você libera. E essas skins que você abre também, elas se mantêm, né? Aqui tá meu time. Vou pegar uma skin de cura aqui, né? Porque é sempre bom, né? E a medida que você vai pegando essas barrinhas azuis, você vai enchendo o super ali. O super dela, certo? A lequina é foda. Ali, tem uma equipezinha ali, ó. Vamos lá. Tem um outro golpezinho também. Ótimo. Outra lequina também. Vamos pegar um hype aqui. Ó, a lanterna. Mata, mata. Os NPCs também. Tem NPCs na área também. Lembrando sempre, galera, que o link do jogo tá na descrição, beleza? Pra quem quiser dar aquela conferida. Vamos pegar aqui um bosszinho aqui e vamos lançar um super. Aqui, ó. Muito da hora. Eita. Coletar jogos. Vamos pegar o mapa, porque o mapa é nosso. Ai, ai, ai. Corre. Ó, vem o outro aqui. Mata. Toma. Lembrando que se você não é inscrito, se inscreve no canal. Oi, lanterna vem de novo. Vamos ganhar dessa equipe aqui, galera. Vem, galera. Triple kill. Triple kill. Vamos lá, meus amiguinhos. Vamos dar as portas nas caixas. Vamos dominar aqui, ó. Vem comigo. Sai lá, lanterna. Ó. Essa partida é nossa, hein, galera. Vai. Ah, deu nóis. Ah, deu nóis. Dei umas moedas. Dei umas moedas. Ó. Muito bom. Vai tá ler aqui, né? Que eu tô upando ela. Show demais, galera. Valeu. Deixa o like. E eu... Fui, galera. Valeu. E aí E aí E aí E aí